Você já ouviu falar do mel de abelhas sem ferrão? Esse foi um dos assuntos de um encontro do Grupo de Abelhas Nativas do Vale do Rio Doce. Técnicas de criação e de preservação da espécie também foram discutidas. Alessandra Garcia e Hector Nascimento trazem a reportagem. Nessas caixas estão o que a natureza produz de mais doce. O mel e essas operárias tão pequeninas e trabalhadoras têm ganhado cada vez mais adeptos apaixonados pela meliponicultura, a criação sustentável e racional de abelhas sem ferrão, também chamadas de nativas ou indígenas. Muitas dessas espécies, como a Oruçua Amarela, Jatai e Mandassaia, são da região do Vale do Rio Doce. O encontro, realizado em Governador Valadares, reuniu dezenas de especialistas, criadores e interessados em trocar experiências e aprender mais sobre a prática na região. Daqui vai nascer um trinceto, o Zangão vai popular com essa trincisa e ela vai se tornar uma rainha e vai tomar conta da casa. A ideia desse encontro já vem sendo construída há mais de um ano e a gente nunca tem oportunidade e hoje a gente conseguiu a oportunidade de juntar todo mundo. Porque a gente tem um grupo de pessoas, faz parte do nosso grupo, umas 75 pessoas, onde mexe e tem esse prazer com a abelha nativa sem ferrão, que é a verdadeira abelha brasileira. Então tem colecionadores nesse meio desse grupo, tem pessoas que produzem mel para comércio, produzem polio para comércio. Técnicas de produção, manutenção, divisão das colmeias e captura das abelhas foram explicadas detalhadamente por Geônio, referência regional na cultura dos insetos. A paixão pela criação começou como curiosidade e hoje vai além da produção de mel. Cuidado e preocupação com o meio ambiente, com a sobrevivência, já que muitas dessas espécies não são encontradas mais na natureza e estão em risco de serem extintas. Senti aquela necessidade de criar e preservar, são abelhas que estão entrando em extinção devido ao desmatamento, a falta de alimento na natureza, virtude da falta de árvores. E aí comecei a me interessar e comecei com a jataí, que é uma abelha menor, que demanda menos cuidados. A partir daí a gente conheceu a urussua amarela e a gente foi se interessando, vendo que seria bacana criar, é uma abelha importante para a natureza, pela polinização que ela faz. E a gente foi crescendo, já estou há cinco anos, criando essas abelhas e a gente cuida dela, alimenta, faz multiplicações e acaba com isso, inserindo as abelhas sem ferrão em locais que elas já estão extintas. Por exemplo, aqui na região de Valadares, dificilmente você vai encontrar uma urussua amarela nativa na natureza. No Brasil são aproximadamente 350 espécies de abelhas sem ferrão. Essa aqui é a urussua amarela, ela é do gênero melipona. Assim como todas as abelhas sem ferrão, elas são muito dóceis e a gente vê que as colmeias aqui estão muito agitadas, porque os especialistas estão trabalhando com elas aqui no evento. Inclusive, se fossem abelhas com ferrão, seria impossível a gente estar aqui manuseando sem qualquer tipo de aparato como estamos. Então, eu vou aproveitar agora para poder experimentar um pouquinho desse mel, para ver a diferença um do outro, né? Aqui com o geônio. Geônio, vamos ver aqui como é que é esse mel. Bom, esse mel a gente extrai aqui com a seringa, né? É um mel que tem uma característica de ser mais claro do que o mel de abelha com ferrão. O mel que tem mais propriedades medicinais do que o mel da abelha com ferrão. E é menos viscoso, né? O mel mais fluido, mais acoso, que é característica de todo o mel de abelha sem ferrão. O sabor é muito diferenciado também, né? Vou até dar um pouquinho aqui para você provar e falar para a gente o que você vai achar aí do sabor. Nossa! Ele tem um sabor bem docinho, né? Docinho. Docinho com gosto tipo de flor, assim, mais floral, né? Mais floral do que o mel de abelha com ferrão. E nessa pausa para ensinar, aprender e apreciar a perfeição e os tantos ensinamentos que a natureza, que esses insetos tão pequenos e insincronizados nos dão, as futuras gerações têm a oportunidade de entender a importância de fazer diferente do que tem sido feito por essa e pelas gerações anteriores até agora. Para a gente ter essa proposta, ter aqui o ambiente das flores e ter essa proposta aqui, acaba passando para as pessoas que vêm aqui, né? Então, as pessoas começam a entender a utilidade delas para o meio ambiente. É novo, mas é um novo que a gente tem que aprender. A gente tem que conhecer para estar sabendo da utilidade delas. Legenda Adriana Zanotto